O que é a Vila Jordão? Com o mestre, com o secretário de esportes Pablo, com a presidência da associação, a Vanilson, mas com a comunidade em geral, para que nós pudéssemos, além de bater um papo, prestar contas. E hoje nós pudemos aqui anunciar que eu fiz uma indicação ao governo do estado para que aqui embaixo, no Jordão, seja construída uma mini arena, que é uma quadra de futebol sintético, totalmente cercada, com iluminação, com arquibancada, com vestiários, no valor de 300 mil reais. Mas, fruto de uma indicação minha ao governo do estado, a governadora Cida Borghetti já me garantiu o recurso, nos próximos dias o trâmite burocrático irá acontecer e a partir de então a instalação. Então, nós viemos hoje na reunião a fazer esse anúncio, em conjunto com a deputada Cristina, que tem trabalhado em unidade conosco, e ela também fez diversos anúncios importantes para essa região da cidade, que tem uma característica única, que é um cartão postal da nossa cidade, que é uma área de lazer, uma área muito bonita, e que faz com que a atração de pessoas da região venham aqui para passear, para bater papo, confraternizar, nadar, fazer piquenique. Então, fico feliz em poder, como Guarapavano e deputado estadual daqui, poder hoje comemorar esses 300 mil reais para essa quadra sintética aqui no Jordão. E esse investimento só vai sair porque existem as parcerias entre os três deputados lá na Assembleia, com a governadora, e a gente lá na capital do estado, na deputada. Com certeza. Eu acho que Guarapavano viu um momento único na história, que as forças políticas hoje estão irmandadas, unidas, para buscar o bem comum, que é o crescimento da nossa cidade, os investimentos e as obras que são tão necessárias. Tanto eu, deputada Cristina, deputado Artagão, prefeito César, temos conversado semanalmente, nos reunido, para buscar as soluções para os problemas que existem. Hoje comemoramos o Hospital Regional, o Centro Especialidades, o Teatro Municipal, a PR-466, enfim. Fora outros recursos, como falamos aqui, eu tenho cinco tratores no valor de 600 mil reais, que estaremos entregando à administração do prefeito César. Então, Guarapava vive um momento único, de unidade das forças políticas e de ter um governo do estado alinhado. Era com o governador Beto Riche e agora com a nossa governadora Cida Borghetti, que não tem medido esforço em atender as nossas demandas.